Olá! Seja bem-vindo a mais um Encontro do Chá e Terapia, um encontro recebendo setembro. A primavera está próxima e também é comum a gente ver a cor amarela nesse mês, setembro amarelo. Você sabia o motivo real desse mês ser chamado de amarelo? Você sabe quando começou a campanha do setembro amarelo aqui no Brasil? Falaremos sobre isso hoje aqui no Chá e Terapia. No dia 8 de setembro de 1994, um jovem chamado Michael cometeu suicídio com apenas 17 anos. Ele era conhecido por sua personalidade carinhosa e habilidade mecânica. Tinha um Mustang 67 que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Mas naquela noite de 1994, um Mustang estava parado em frente da casa dele, como de costume, e Mike estava dentro do carro, sem vida. Havia um bilhete perto do corpo que dizia Mike cometeu suicídio exatamente sete minutos antes dos seus pais aparecerem. Nem a família, nem os amigos tinham percebido sinais que ele pretendia, talvez, tirar a sua própria vida. Mike tirou a vida por não saber como pedir ajuda. No funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas com a mensagem Se precisar, peça ajuda. A ação ganhou grandes proporções e se expandiu pelo país. Foi assim então que surgiu a fundação chamada Fita Amarela. E a partir de então, a fita amarela foi escolhida como símbolo do programa que incentiva aquelas pessoas que estão tendo pensamentos suicidas a buscarem ajuda. Em 2003, a OMS instituiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E aproveitando essa data mundial, a campanha Setembro Amarelo foi criada aqui no Brasil em 2015. Você sabia que a cada seis pessoas, uma pensou em suicídio? A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. E o mais importante é que 90% dos suicídios poderiam ser evitados. A dor não é anônima. Possui um rosto, um coração e uma história de vida que não deve ser ignorada. Um dos mitos mais comuns em torno ao suicídio é... Não tem motivos para pensar nisso. Essa pessoa tem tudo. Às vezes, um sorriso estampado no rosto de uma pessoa esconde uma dor que está machucando o coração. Um intenso desejo de pôr fim a um estado emocional extremamente doloroso. Uma incapacidade de encontrar prazer na vida. Não encontrar sentido à vida. Uma sensação de ser uma carga para os outros. Alguns obstáculos que podem parecer insuperáveis e algumas feridas imperdoáveis. Viver torna-se um fardo bem pesado, angustiante. A dor parece incomunicável. Se é que você está passando por isso, se você está sentindo que a vida não tem mais sentido. Por mais que você tente expressar a tristeza, talvez você pense que ninguém quer escutá-lo e ninguém quer compreendê-lo. A vida talvez perdeu o sentido e foi engolida pelo desejo de fechar os olhos e acordar num mundo melhor. Pensamento suicídio não se relaciona com covardia. Apenas representa a busca de matar uma dor que parece matá-lo todos os dias. Por isso que eu digo que quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida. No auge do sofrimento não se trata de diagnosticar, nem de julgar, nem de entender os motivos mais profundos que levam uma pessoa a pensar em suicídio. Então se você tem alguma pessoa perto que pareça estar passando por uma situação assim, que fale sobre morte, sobre querer dormir e nunca mais acordar, sobre suicídio mais diretamente, não tente entender. Apenas ouça a dor, compreenda o sofrimento, acolhe a alma e abraça essa pessoa. Não se trata de entender, somente de acolher. Embora o sofrimento pareça ser individual, a ajuda é grupal. É dever seu, é o meu dever, a gente ajudar aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis. E se você é uma dessas pessoas, peça ajuda. Peça ajuda a quem estiver perto. Não tenha vergonha, você não é um peso para ninguém. Existem pessoas que amam você e que estão aqui, nesse mundo, para te ajudar. Então, nessa semana, eu deixo esse desafio para você. Preste atenção, ouça, repare. Veja se as pessoas estão passando por situações assim. Esteja perto, ao lado, acolha. Sem tentar entender e julgar. Que seja uma semana diferente para nós. Um mês onde nós possamos valorizar a vida. Entender as pessoas que passam por situações assim. E antes, talvez, de fechar esse vídeo, se você gostou, curta e compartilhe com aquelas pessoas que você ama, que você quer que ouçam essa mensagem. Deixe o teu comentário também. E se você quer ouvir mais vídeos como esse, não esqueça, se inscreva aí no canal da Igreja Onás PC. Até o nosso próximo encontro.